Forró top demais, na pegada dos playboys Eu sou o tipo dações, a felicidade da Bahia É o swing que balança Ao vivo Parei meu carro no posto de gasolina E abri meu paredão pra galera entrar no clima As mina fica louca e começa a rebolar No som do paredão todo mundo quer dançar Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é patrão dinheiro, nós tem pra gastar Nós anda de carrão só tomar um isquido bom As mina de biquíni tomam banho de xandom Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é patrão dinheiro, nós tem pra gastar Nós anda de carrão só tomar um isquido bom As mina de biquíni tomam banho de xandom Tcharara, tcharara, tcharara As mina fica louca quando começa a tocar Tcharara, 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 tcharara No som do paredão ela rebola sem parar Tcharara, 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 tcharara As mina fica louca quando começa a tocar Tcharara, 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 tcharara Playboys Parei meu carro no posto de gasolina E abri meu paredão pra galera entrar no clima As mina fica louca e começa a rebolar No som do paredão todo mundo quer dançar Se liga e não truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é patrão dinheiro, nós tem pra gastar Nós anda de carrão só tomar um isquido bom As mina de biquíni toma banho de xandor Se liga e não truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é patrão dinheiro, nós tem pra gastar Nós anda de carrão só tomar um isquido bom As mina de biquíni toma banho de xandor Tcharara, 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 tcharara As mina fica louca quando começa a tocar Tcharara, 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 tcharara No som do paredão ela rebola sem parar Tcharara, 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 tcharara As mina fica louca quando começa a tocar Tcharara, 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 tcharara No som do paredão ela rebola sem parar Forró top demais Na pegada dos playboys Se apaixonou Passou apenas um olhar Pra gente se apaixonar Os nossos corpos se cruzarem E a gente se amar Foi bem naquela hora Em que você me conquistou Com esse teu sorriso Esse olhar que me ganhou Você gostou Que vale mais que mil palavras Pra expressar O que eu sinto por você Meu amor Cadê você? E conto as horas e os minutos Pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Podem mostrar O quanto eu amo você Meu amor Meu amor Cadê você? Conto as horas e os minutos Pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Podem mostrar O quanto eu amo você Direto no seu coração Forró top demais Falando de amor Lembro bem daquele dia Em que a gente se encontrou Foi a primeira vista A gente se apaixonou Passou apenas um olhar Pra gente se apaixonar Os nossos corpos se cruzarem E a gente se amar Foi bem naquela hora Em que você Que você me conquistou Com esse teu sorriso Esse olhar Que me ganhou Você gostou Que vale mais que mil palavras Pra expressar O que eu sinto O que eu sinto Por você Meu amor Cadê você? Eu conto as horas E os minutos Pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Podem mostrar O quanto eu amo você Meu amor Cadê você? Cadê você? Eu conto as horas E os minutos Pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Podem mostrar O quanto eu amo você Forró Top demais Na pegada dos Playboys Na pegada dos Playboys Eu sou um tipo de ações Se liga aí Isso é forró Top demais Na pegada dos Playboys Vem, vem Olha nós tirando o onda aí Estou em forró Chega meu brother Chega pra cá Hoje a noite é nossa Vem curtir, vem parriar Se liga na batida, vem Nossa lingueira Hoje a noite é nossa Vem curtir a noite inteira Chega aí meu brother Chega pra cá Hoje a noite é nossa Vem curtir, vem parriar Se liga na batida, vem Eu sou um lingueira Hoje a noite é nossa Vem curtir a noite inteira E a Daniela já chegou Já chegou Quando ela chega Quando ela chega Ela toca o terror E a Gabriela vem também Quando ela chega Bota pra quebrar neném E a Daniela já chegou Quando ela chega Ela toca o terror E a Gabriela vem também Quando ela chega Bota pra quebrar neném É da pegada É o swing que balança É só forrado bom Vem É top demais Ao vivo Olha só quem tá chegando É a galera da zoeira Chega de carro Importado um uísque Em cima da mesa Tá cheio de gatinho Vem Tudo bobeira Se liga na parada Mano aqui Nós é premisa Olha só quem tá chegando É a galera da zoeira Chega de carro Importado um uísque Em cima da mesa Tá cheio de gatinho Vem Tudo bobeira Se liga na parada Mano aqui Nós é premisa E a Daniela já chegou Quando ela chega Ela toca o terror E a Gabriela vem também Quando ela chega Bota pra quebrar neném E a Daniela já chegou Quando ela chega Ela toca o terror E a Gabriela vem também Quando ela chega Bota pra quebrar neném E a Daniela já chegou Quando ela chega Ela toca o terror E a Gabriela vem também Quando ela chega Bota pra quebrar neném E a Daniela já chegou Quando ela chega Ela toca o terror E a Gabriela vem também Quando ela chega Bota pra quebrar neném Eu sou o seu gato Você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Chorei Quando você me homilhava Chorei Quando você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Alô meu bem, se liga aí, a fila anda É forró top demais Forró top demais, na pegada dos playboys Você toda minha vida dependente a ti Só que na verdade você me usava, só me maltratava Machucando o meu coração Mas com o passar do tempo eu resolvi mudar Observando você, resolvi investigar Quando me dei por conta, você estava com o outro Quando me dei por conta eu fiquei bem louco Como é que você pode machucar assim? Agora eu descobri, eu não quero nem saber Pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto A ficha caiu A ficha caiu Se chorei Agora não choro mais Se liga aí É forró top demais Você toda minha vida dependente a ti Só que na verdade você me usava, só me maltratava Machucando o meu coração Mas com o passar do tempo eu resolvi mudar Mas com o passar do tempo eu resolvi mudar Observando você, resolvi investigar Quando me dei por conta, você estava com o outro Quando me dei por conta eu fiquei bem louco Como é que você pode machucar assim? Agora eu descobri e eu não quero nem saber Pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Forró top demais Na pegada dos playboys Eu sou um tipo de razão Eu sou um final da Bahia Mas aí, tirando onda Forró top demais É na pegada dos playboys Vem, vem Chica e Joe Vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada, na favela Nego, drama, destilo o moleque Doido, moral As minas tá custido e a galera paga pau Chica e Joe Vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada, na favela Nego, drama, destilo o moleque Doido, moral As minas tá custido e a galera paga pau Se liga, meu troto Eu vou dizer como é que é O baile tá bombando, tá cheio de mulher De carro importado, hip hop, pancadão As mina tá curtindo com o som do batidão A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as menina A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as menina E se liga, mané, meu som tá comandando Os paredão de show é meu CD que tá tocando E a galera do quinto tá curtindo o forró Os paredão de show, os moleque é o melhor E se liga, mané, meu som tá comandando Os paredão de show é meu CD que tá tocando E a galera do quinto tá curtindo o forró Os paredão de show, os moleque é o melhor Tá, tá, moleque, sente só a pegada É pra tocar no paredão Abre o volume e sente só a pressão, meu velho E chega, índio, vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada, na favela Nego, drama de estilo moleque Doido, moral As menina tá curtindo e a galera paga pau E chega, índio, vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada, na favela Nego, drama de estilo moleque Doido, moral As menina tá curtindo e a galera paga pau Se liga, meu troto, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando, tá cheio de mulher De carro importado, hip-hop, pancadão As menina tá curtindo com o som do batidão A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido Curtindo com as menina A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido Curtindo com as menina Se liga, mané, meu som tá comandando Os paredão de som É meu CD que tá tocando e a galera Do que tu tá curtindo o forró Os paredão de som, moleque é o melhor Se liga, mané, meu som tá comandando Os paredão de som, é meu CD que tá tocando E a galera do que tu tá curtindo o forró Os paredão de som, moleque é o melhor Forró top demais Na pegada dos Playboys Eu sou o Zinho da Sonha E o Brasil não trabalha Para os corações apaixonados Falando de amor Noite passada Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo Relembrar o passado Fazer direito Ter você Do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Diz que está sozinha Está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso Depois disso eu te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor Meu amor Pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor Casa comigo É forró top demais Pra se apaixonar Ao vivo Ao vivo Noite passada Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo Relembrar o passado Fazer direito Ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Diz que está sozinha Está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso Depois disso eu te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor Pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Meu amor Casar comigo Só me ouça um minuto Depois disso Depois disso Depois disso eu te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Pra falar do meu amor Meu amor Pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor Casar comigo Paixão Paixão Forró top demais É pra tocar Hoje eu tô de bom Eu vou sair E encher a cara Vou dançar por Eu vou curtir com a mulherada Não fica aí parado Vem curtir o batidão Mas cheio de gatinha Chega junto meu irmão Hoje eu tô de bom Eu vou sair E encher a cara Vou dançar por Eu vou curtir com a mulherada Não fica aí parado Vem curtir o batidão Tá cheio de gatinha Chega junto meu irmão Aqui nós é firmeza Aqui nós mata é pra moer Tá todo mundo doido Pra dançar Pra remexer As mina fica louca Quando eu começo a tocar No batidão do som Vem curtir Vem rebolar Aqui nós é firmeza Aqui nós mata é pra moer Tá todo mundo doido Pra dançar Pra remexer As mina fica louca Quando eu começo a tocar No batidão do som Vem curtir Vem rebolar Olha rebolar Rebola pra lá Olha rebolar Rebola pra cá Olha rebolar Rebola pra lá No batidão do som Vem curtir Vem rebolar Olha rebolar Rebola pra lá Olha rebolar Rebola pra cá Olha rebolar Rebola pra lá No batidão do som Vem curtir Vem rebolar Vem comigo, vem, é forró tá bem demais Quem gosta da quebradeira, se liga aí Vai novinha, segura papai Ao vivo Hoje eu tô de bom, eu vou sair encher na cara Vou dançar porra, eu vou curtir com a mulherada Não fica aí parado, vem curtir o batidão Tá cheio de gatinha, chega junto meu irmão Hoje eu tô de bom, eu vou sair encher na cara Vou dançar porra, eu vou curtir com a mulherada Não fica aí parado, vem curtir o batidão Tá cheio de gatinha, chega junto meu irmão Aqui nós é firmeza, aqui nós bota é pra moer Tá todo mundo doido pra dançar, pra remexer As mina fica louca quando começa a tocar No batidão do sol, vem curtir, vem rebolar Aqui nós é firmeza, aqui nós bota é pra moer Tá todo mundo doido pra dançar, pra remexer As mina fica louca quando começa a tocar No batidão do sol, vem curtir, vem rebolar Olha, rebola, rebola pra lá Olha, rebola, rebola pra cá Olha, rebola, rebola pra lá No batidão do sol, vem curtir, vem rebolar Olha, rebola, rebola pra lá Olha, rebola, rebola pra cá Olha, rebola, rebola pra lá No batidão do sol, vem curtir, vem rebolar Forró top demais, na pegada dos playboys Wilson, divulgações, original da Bahia É forró top demais, é delírio, é verão, é pra você paixão Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu fico a noite acordado, já não sei o que é dormir O sofrimento o ano inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, e é assim também na primavera E quando é de madrugada, quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando, por que você foi embora E na parede o seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, e é assim também na primavera Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu fico a noite acordado, já não sei o que é dormir O sofrimento o ano inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, e é assim também na primavera Se é verão, e é assim também na primavera E quando é de madrugada, e quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando, por que você foi embora E na parede o seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, e é assim também na primavera Forró top demais, na pegada dos playboys Eu sou o Divulgações, o original da Bahia Quem tem amor no coração vai cantar comigo assim, ó Oh, paixão Ao vivo Amor, sinto tanto falta Daquele teu jeitinho E meu pai estão feliz E você me deixou Vou embora e nem pensou No meu sentimento Ah, não sei o que faz Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo? Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Eu quero te dizer E eu te amo demais E fala pra você Que você é a minha paz E nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito e eu não consigo Sinto muito e eu não consigo Arranjo Volto pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei E ainda penso em mim Um amor tão grande assim E não me passo de esquecer É forró, tá bem demais Falando de saudade Oh, oh Amor, sinto tanto falta Daquele teu jeitinho Que me faz tão feliz E você me deixou Vou embora e nem pensou Nos meus sentimentos Ah, não sei o que faz Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Então por que fez isso comigo? Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais Me fala pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito e eu não consigo Arranjo Volto pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei E ainda penso em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Anjo Volto pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei E ainda penso em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Forró top demais Na pegada dos Playboys Eu sou o Divocações Original da Bahia Simbora É a forró top demais Eu me apaixonei Quando eu vi você Pela primeira vez O meu coração se apaixonou No simples olhar você me conquistou E agora só penso em você Não durmo de noite Querendo te ver Te chamo no Whatsapp Facebook não responde Me diz por favor Aonde você se esconde Você deixou em mim Uma saudade Com esse seu jeito De fazer amor Me diz por que Tanta crueldade Diz por que Me deixou Volta Volta Não me deixe aqui Tão só Volta Volta Não faz isso com o meu coração Volta 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 Não me deixe aqui Tão só Volta 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 Não faz isso com o meu coração Volta 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 Uma saudade com esse sujeito de fazer amor Me diz por que tanta crueldade Me diz por que me deixou lá Voltam, voltam Não me deixe aqui tão só Voltam, voltam Não faz isso com meu coração Voltam, voltam Não me deixe aqui tão só Voltam, voltam Não faz isso com meu coração Forró top demais Na pegada dos playboys Eu sou de fundações A rocha sofoneira É pra dançar Foi no forró que a gente se conheceu Bebendo todas as vezes só no que deu Dançando agarradinho Juntinho, coladinho Era só você e eu Forró, a rocha São foneiro, bota é pra lascar E a moçada dança e não tem hora pra acabar Hoje a noite é nossa e a gente vai chamar Oh, oh, oh Eu e você No forró Dançando e bailando até descer o suor Vem pra cá, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa e a gente vai chamar Eu e você No forró Dançando e bailando até descer o suor Vem pra cá, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa e a gente vai chamar Oh, oh Quem tá parado não sabe o que tá perdendo Dança, dança É forró top demais Foi no forró que a gente se conheceu Bebendo todas as vezes só o que deu Dançando agarradinho Juntinho coladinho Era só eu sem eu Forró, a rocha São foneiro, bota é pra lascar E a moçada dança e não tem hora pra acabar Hoje a noite é nossa e a gente vai chamar Oh, oh, oh Eu e você No forró Dançando e bailando até descer o suor Vem pra cá, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa e a gente vai chamar Eu e você No forró Dançando e bailando até descer o suor Vem pra cá, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa e a gente vai chamar Forró, top demais Hey, hey, hey Wilson, tipo das lois Original da Bahia É forró, top demais Ao vivo Só na pesadinha Ei, se lembra quando a gente se encontrou Foi a primeira vez e se apaixonou Como um passe de mágica meu mundo parou Não tem como explicar só coisas do amor Você fez assim em mim uma paixão Com esse teu jeitinho ganhou meu coração Me sinto tão completo se estou com você Está maravilhoso, quero te dizer Bez nas estrelas do brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia de frente pro mar Fica aqui sozinho a te procurar Vem se repenso, pare e penso pouco Pense e repenso, pare e penso pouco E tire o meu coração desse supongo E vem me amar Vejo nas estrelas o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Vem se repenso, pare e penso pouco E tire o meu coração desse supongo E vem me amar Os corações apaixonados Se bom! Ei, se lembra que quando a gente se encontrou Foi a primeira vez que se apaixonou Como um parceiro de máscara meu mundo parou Não tem como explicar, são coisas do amor Você fez você em mim uma paixão Com esse teu jeito ganhou meu coração Me sinto tão completo se estou com você Estão maravilhosos, quero te dizer Vem se repenso, pare e penso pouco E tire o meu coração desse supongo E tire o meu coração desse supongo E vem me amar Vejo nas estrelas o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Vem se repenso, pare e penso pouco E tire o meu coração desse supongo E vem me amar Porra, top demais! Na pegada dos playboys Eu sou um tipo dações Eu sou um tipo dações Original da Bahia Simbora! É forró, top demais! Eu te feri Mas sei que nem põe sem pensar Eu prometi jamais te machucar Eu não soube me controlar Eu te perdi E agora estou aqui na solidão Desaprenda a dor que mora em meu coração Só as lembranças da nossa paixão Se a saudade Pudesse te trazer pra mim Te juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você Até o fim Se o arrependimento Te fizesse esquecer Eu cuidaria tanto de você Tá complicado, eu não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer E a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim É a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim É a farrota, pide mais Eu te feri Pois sem querer, pois sem pensar Me prometi jamais te machucar Eu não soube me controlar Eu te perdi E agora estou aqui na solidão Sou o aprendador que mora em meu coração Sou as lembranças da nossa paixão Se a saudade Pudesse te trazer pra mim Te juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você Até o fim Se o arrependimento Eu te fizesse esquecer Eu cuidaria tanto de você Tá complicado, eu não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Meu coração não consegue te esquecer Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim 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 É a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Oh, 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 oh É fã, rota, bit, mais Oh, 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 oh Forró, top, bit, mais Na pegada dos Playboys Hoje o bicho vai pegar Vem comigo É fã, top, bit, mais Na pegada dos Playboys Ao vivo Angel, se liga e vamos sair com as meninas Hoje a noite é nossa e a galera tá no clima A pegada é essa que nas botas é pra morrer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Não fica aí parado, vem curtir, chega pra cá Tá todo mundo doido pra curtir, pra farrear No passeio miudinho aqui, nós tá se dando bem Forró, top, bit, mais Chega pra cá, neném Vem dançar, vem dançar forró Mexendo e rebolando, dançando passinho só Vem dançar, vem curtir, chega pra cá Nós toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem dançar forró Mexendo e rebolando, dançando passinho só Vem dançar, vem curtir, chega pra cá Nós toca a noite inteira até o dia clarear Se bora, se bora Estuda a dimensão Gravando toda a vida Se bora, se bora Se bora Angel, se liga e vamos sair com as meninas Hoje a noite é nossa e a galera tá no clima A pegada é essa que nós bota pra morrer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Não fica aí parado, vem curtir, chega pra cá Tá todo mundo doido pra curtir, pra farrear No passeio miudinho aqui, nós tá se dando bem Forró, top, bit, mais Chega pra cá, neném Vem dançar, vem dançar forró Mexendo e rebolando, dançando passinho só Vem dançar, vem curtir, vem parrear Nós toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem nessa forró Mexendo e rebolando, dançando passinho só Vem dançar, vem curtir, vem parrear Nós toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem nessa forró Mexendo e rebolando, dançando passinho só Vem dançar, vem curtir, vem parrear Nós toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem nessa forró Mexendo e rebolando, dançando passinho só Vem dançar, vem curtir, vem parrear Nós toca a noite inteira até o dia clarear Forró, top demais! A pegada dos Playboys Wilson, divulgações O original da Bahia O paixão Simbora E pra tocar nos corações Apaixonados Falando de amor Vem! Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vem se arranja outra desculpa Porque essa não colou Vem dizendo por aí Que está de novo o amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Se entrega Fingindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça Oh baby No seu futuro já consigo prever Se entrega Fingindo Seu braço é que ele te dá prazer Me ouça Me ouça Escuta Que o oceano está cantando pra você Falando de amor É a guitarra mais apaixonada Pra que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vem se arranja outra desculpa Porque essa não colou Me ouça Me ouça Me ouça Por aí Está de novo o amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Se entrega Fingindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça Oh baby No seu futuro já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça Escuta Que o oceano está cantando pra você Se entrega Fingindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça Escuta Que o oceano está cantando pra você Se entrega Fingindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça Escuta Que o oceano está cantando pra você Que o oceano está cantando pra você É pra tocar no paredão Simbora papai É muita loucura Eita swingão Esse é meu CD Tocando no paredão Tá cheio de gatinha Bota pra aturar Hoje é pra beber Cair e levantar É muita loucura Eita swingão Esse é meu CD Tocando no paredão Tá cheio de gatinha Bota pra aturar Hoje é pra beber Cair e levantar É pra balançar Levantar o seu astral Sacude a galera Libera geral Bota a pedir mais Não tem nada igual Treme, treme a bundinha Pra galera passar mal É pra balançar Levantar o seu astral Sacude a galera Libera geral Bota a pedir mais Não tem nada igual Treme, treme a bundinha Pra galera passar mal E tome, 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 tome devagar E tome com carinho Pra não machucar Tome com jeitinho Pra não embriagar Hoje é pra beber Cair e levantar E tome, 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 tome devagar E tome com carinho Pra não machucar Tome com jeitinho Pra não embriagar Hoje é pra beber Cair e levantar Haha, meu velho Se liga aí É porra top demais Vai, seu doidinho Se para! É muita loucura Eita, sumingão Esse é meu CD Tocando no paredão Tô cheio de gatinha Bota pra aturar Bota pra aturar Hoje é pra beber Cair e levantar É pra balançar Levantar Tocando no seu astral Tocando no seu astral Sacude da galera Libra na geral Forró top demais Não tem nada igual Treme, treme a bundinha Pra galera passar mal E tome, 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 tome devagar E tome com carinho Pra não machucar E tome com jeitinho Pra não embriagar Hoje é pra beber Hoje é pra beber Cair e levantar Tome, 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 tome devagar E tome com jeitinho Pra não machucar Tome com jeitinho Pra não embriagar Hoje é pra beber Cair e levantar Forró top demais Na pegada dos playboy Pesdeu, bebê Cansei de esperar É pra rora top demais Ao vivo Eu já estou cansado Já faz tempo Não aguento mais te esperar Você sempre confusa Sem saber o que fazer Pra recomeçar Agora eu decidi Vou colocar outra Em seu lugar Você não deu valor Agora é tarde Pra recomeçar Não adianta chorar Pode até me implorar Eu já estou com outra Ocupando o seu lugar Não adianta chorar Pode até me implorar Eu já estou com outra Ocupando o seu lugar Eu já estou com outra Eu já estou cansado Já faz tempo Não aguento mais te esperar Você sempre confusa Você sempre confusa Pode até me implorar Pode até me implorar Eu já estou com outra Ocupando o seu lugar Não adianta chorar Não adianta chorar Pode até me implorar Eu já estou com outra Ocupando o seu lugar Wilson Divulgações O original da Bahia Ocupando o seu lugar Ocupando o seu lugar Ocupando o seu lugar Ocupando o seu lugar Eu já estou com outra Ocupando o seu lugar Eu já estou com outra